Então galera, falando um pouco sobre a Starlink, muitas pessoas hoje em dia já utilizam a internet só do smartphone. Tem pessoas que decidiram não ter internet fixa por conta do preço. O preço da internet no Brasil hoje é muito caro. Em algumas regiões também é difícil você ter internet fibra ou via cabo. É complicado, é difícil, não é uma coisa que é acessível no Brasil todo. Normalmente você vai ter uma internet rápida quando você está em uma grande cidade, em um grande centro. Então a Starlink, uma das missões que ela tem é conectar o mundo, conectar milhares e milhares de pessoas que hoje não tem internet. E tem muita gente pessoal que não tem internet. E qual é o problema hoje da internet de chip? Para você consumir conteúdo, você consumir conteúdo do YouTube, Facebook, Instagram, navegar, é tranquilo, é de boa. Você consegue com o seu chip de operadora, consumir isso sem precisar gastar muito por mês. Consumir conteúdo. Mas para quem gera conteúdo pessoal, você tem que subir um vídeo utilizando o seu chip de operadora. Você consome muito, muito, muito da banda. E a maior parte das operadoras trabalham com cota mensal. Então as operadoras elas são mais focadas em quem consome do que em quem cria conteúdo. É muito caro para você ficar operando só de chip de operadora se você cria conteúdo, enviar vídeo e tudo mais. É muito caro. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho e também tem link de iPhone aí na descrição. Tá bom? Um iPhone 13 em todas as versões e também vários outros modelos de iPhone. Tem link aí na descrição para quem sempre me pergunta. Então a Starlink ela tem que chegar e chegar no preço acessível e vir uma internet muito rápida. De um jeito que até consiga destruir a internet fixa. Seria, cara, sensacional. Imagina você conseguir utilizar o seu smartphone como um roteador e você rotear para quantos computadores você quiser no uso doméstico. E a internet ser de alta velocidade, você poder subir coisas, você poder baixar coisas. E sem problemas, sem limites, sem fronteiras. Se a Starlink conseguir chegar nesse nível conectando o mundo todo, cara, a internet na minha opinião vai mudar. Vai mudar muito. Então eu acredito que uma das metas que Elon Musk e toda companhia tem é conseguir que isso aconteça. Então muitas pessoas falam da viagem para a marcha e tudo mais. Só que, cara, na minha opinião, existe muita coisa para ser feita aqui na Terra. Principalmente em relação à comunicação. Se você vai para uma área mais remota o sinal já não chega. Então a gente tem muita coisa para melhorar aqui. E depois a gente pensar na colonização e tudo mais de outro planeta, sabe? É algo muito... Na minha visão é algo muito grandioso, né? Então essa parte da comunicação das pessoas aqui na Terra mesmo ser algo barato e acessível. Porque a internet não é, pessoal. Se você está vendo esse vídeo aqui hoje e você acha que a internet é uma coisa acessível, cara, não é. Sabe, para muitas pessoas hoje em dia nem sabe mexer na internet, nem sabe usar a internet. Tem muita gente porque nunca teve a oportunidade de ter acesso à internet, de conhecer. Então é muito importante que a gente consiga distribuir mais a internet e ela seja mais popular. A Starlink tem esse objetivo, né? Então, às vezes a gente acha que, pô, a gente está muito no futuro, a gente está muito avançado em alguns segmentos, em algumas coisas. Mas quanto mais avançado, quanto mais restrito é a tecnologia, mais cara ela é e menos acessível ela é. Então isso é bem complexo porque às vezes as pessoas esquecem desse fator. Então deixa um like, se inscrevam aqui no canal. Vamos ver aí como é que a Starlink vai evoluindo nos próximos anos. Vamos esperar aí ter mais satélites, né? Orbitando aí a Terra e fornecendo a internet. Esperar também ela chegar aqui no Brasil. Eu sei que já tem algumas pessoas que já fizeram reserva, né? Da Starlink. Mas eu ainda não vi ninguém colocando a mão de fato e operando com ela aqui no Brasil. E ainda é caro, pelo que eu estava vendo os números lá, né, pessoal. Ainda vai ser uma internet muito cara. Mas tomara que isso mude no futuro, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quem está procurando o iPhone, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Valeu e até o próximo vídeo.